Igreja de Santiago Apóstolo A Igreja de Santiago é uma construção no estilo gótico espanhol-flamengo tardio. O templo foi fundado por D. Alonso de Cárdenas, o último mestre da Ordem de Santiago, para sepultamento. A construção começou com a upside, reforçada por cinco contrafortes sólidos de cilhar encimados por gárgulas zoomórficas e belos pináculos floridos. É aqui que se encontra um belo brasão dos fundadores, em mármore branco, e sob este escudo pode-se ler uma estela. A morte prematura do mestre em 1493 trunca o projeto inicial. Tratava-se de uma igreja de três naves com uma grande torre ao pé, mas os seus herdeiros modificaram a sua configuração ao projetar este templo de nave única. Também é reduzido em materiais de construção. Não se utiliza cilhar de pedra, se utiliza alvenaria, com menor custo económico. A obra foi concluída no início do século XVI por D. Alonso de Cárdenas, primeiro conde de Puebla del Maestre, neto do fundador. A igreja de Santiago tem três fachadas em cantaria hispano-flamenga, a mais bela das quais é a principal, na qual se podem admirar, em mármore, os escudos dos seus fundadores, o de D. Alonso, com um capacete e dois lobos e um meia-lua de D. Leonor. As outras duas fachadas são semelhantes, embora com ornamentação mais simples, a fachada da fachada sul, na Praça Cervantes, e uma terceira fachada sobre a qual se ergue uma torre encimada por um campanário barroco, único acrescentado ao templo primitivo, e que substituiu sua torre gótica original. O interior é de nave única coberta por abóbada nervurada e com três tramos. Na parte inferior, o couro é colocado em arco rebaixado. Do lado oposto, ergue-se a cabeceira do templo, também coberta por abóbadas nervuradas, separada da nave por grande arco principal pontiagudo. Aqui se localizam a Capela Mor e duas capelas laterais, a do Evangelho sob a invocação da Virgem da Solidão e a da Epístola hoje utilizada como sacristia. Este templo sofreu uma reforma em 1919, decorando o interior da igreja com uma tinta acinzentada, simulando blocos de pedra, que mascaravam a decoração inicial do templo. Atualmente no Altar Mor, podem-se admirar as efiges de D. Alonso de Cárdenas e D. Leonor de Luna, exemplos de escultura gótica internacional que fizeram parte de seus túmulos, localizadas no centro da Capela Mor, protegidas por uma cerca e decorado com interessantes baixos relevos de inquilinos dos brasões dos fundadores e alegorias das virtudes atribuídas ao mestre, bem como santos de sua devoção. D. Alonso é representado abraçando a espada como uma cruz e coberto com a capa da Ordem de Santiago e D. Leonor, rezando, com um rosário nas mãos e com o livro das horas a seus pés. Outro elemento admirável deste templo é o retábulo do Altar Mor, em estilo barroco do século XVI, com dois corpos e cinco ruas, e que substituiu o retábulo gótico original, do qual apenas se conserva uma talha de Santiago Peregrino, desde o primeiro terço do século XVI e que a atualmente pode ser admirada neste retábulo. O templo é, no seu conjunto, um bom exemplo da arquitetura gótica tardia de finais do século XV e da marca que a Ordem de Santiago deixou na Baixa Extremadura.